EUROPE, PORTUGAL EUROPE, PORTUGAL EUROPE, PORTUGAL olá... ali está o nosso jantarinho olha que nunca tivemos camas de casal, nos Combois está bem Estão a ver ali para pôr os sapatinhos tem janelinha sempre pela rua já têm de vista privada sempre exatamente São agora, não sei... acho que devem ser 8 da noite 8 da noite sim e a viagem vai ser a noite inteira mas eu não sei se vamos dormir alguma coisa porque isto balança um boquadinho. Ligeiramente. Já deu-me umas cabeçadas aqui no teto. E a partir daqui é... Ai, meu Deus. É mais uma experiência. Isto nem indivíduo pode acontecer. Já nos tinham dito, olha. Agora estamos à espera de ir à casa. Sim, mas esta acho que foi a mais alternativa de forma de transporte que eu já vivi em toda a minha vida. Reparem que este chão... Isto não é o chão de autocarro. Isto são sacas. O chão está ali. Estão a ver? É que isto é incrível. São 60 centímetros de altura. O Carlos está todo... Ai, vou-vos mostrar. O Carlos, olha o Carlos. Olha o Carlos, espera aí. O Carlos está ali a tentarem. Todo encolhidinho. Estás muito às escuras para andar cá. Para o pessoal ver-te a andar. Olha ali. Não consigo. Não, experimentem. Os ricos eu não quero. Pois, mas aqui roubaram de 60 centímetros de chão. Claro, claro. Não, mas o que é interessante é que a gente vai em cima das sacas. Claro. Parece o carro das vacas. Desculpa, não tem carro. Desculpa, desculpa. Ah, desculpa, desculpa. Desculpa, não está de hoje onde estão os berros aqui. Não sei, mas esta é só por mostrar. É a andar do ancho. Ai, é andar do ancho. Está lá, é dito que eu estava toda a zona artística para que ele era a 10 da Maria. É o melhor. Um dia não é o melhor. O que acontece em Portugal? Aqui joga-se críquete. O desporto mais popular da Índia. E aqui a nossa amigiana está muito satisfeita com isso, não é? Ah, eu consigo ter de se ver outra modalidade que não seja futebol. Não, eu consigo ter de se ver outra modalidade. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.